Hoje eu quero agradecer Flores que vejo nascer Flores dos amores e dos dessabores Flores que vejo crescer Flores que falam quem sou No momento em que te dou Minhas dores entre as flores que esse amor Que eu sinto hoje preparou Gostaria de cantar Flores feitas de luar Cores perfumadas, flores adoçadas Que agradassem seu olhar Quero ter no coração Flores do amor sem não Pra te possuir eu quero flores sem mentir Lírios, rosas e jasmins Quando estou nos seus jardins Necessito fecundar as flores dos confins Quero abrir uma janela livre de temores Com flores e flores Lírios, rosas e jasmins